Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou analista de negócios criativos e estou aqui para a gente debater essa pergunta, afinal, por que nós nunca temos dinheiro? Eu trouxe aqui alguns slides para a gente refletir um pouco sobre a nossa história, o que aconteceu que nós, os países latinos, os países da América do Sul, ficamos atrasados com relação ao desenvolvimento da indústria financeira. Então vamos lá. Atualmente, segundo o SPC, quase dois terços da nossa população economicamente ativa se encontrem nas implantes. Por que nós nunca temos dinheiro? Bom, essa é uma pergunta difícil e que com certeza tem diversas explicações, mas aqui a gente vai discutir sobre o ponto de vista da história das tecnologias financeiras. Você sabe o que significam essas palavras que estão na tela? Bond, Spread, Yield, Head, Venture Capital. Elas são todas expressões em inglês porque elas foram criadas pela Inglaterra nos últimos anos, nos últimos 100 anos, 200 anos e algumas delas até hoje não encontram tradução para o português brasileiro, mas elas são tecnologias financeiras. E a história de por que que nós ficamos de fora desse movimento e não recebemos esse mesmo desenvolvimento de tecnologias financeiras que está relacionada com a história da reforma protestante e a contra-reforma católica, que foi algo que começou a acontecer mais ou menos no período do descobrimento do Brasil e após um longo período de vários séculos de guerras cruzadas da Igreja Católica lá no Oriente e que empobreceram muito o norte da Europa, países como a Alemanha e Inglaterra. Eles cederam muitos homens, soldados e também recursos para essas cruzadas e aí viram que pagaram a conta das guerras e ao mesmo tempo que a Igreja Católica que condenava o lucro e a usura fez muito dinheiro junto com as elites de Gênova e Veneza que enriqueceram com as rotas comerciais que se abriram para o Oriente graças a essas cruzadas, essas guerras e isso fez com que começassem a surgir algumas insatisfações no norte da Europa, mas principalmente uma revisão da doutrina católica com relação a esses aspectos, principalmente, que levaram o norte da Europa a se emancipar com relação nesse sentido teológico da coisa e a Igreja Católica respondeu a isso com um movimento de reforço de suas tradições que é o chamado contra-reforma e esse movimento pegou em cheio o Brasil porque veio para cá as missões da companhia de Jesus, assim como os outros países da América do Sul, também houve a Inquisição e esse movimento realmente veio para reforçar aquelas tradições e esses valores contra o lucro e a usura e a hegemonia da igreja com relação a esses assuntos financeiros, só a igreja tinha bancos e podia atuar nesse universo financeiro, então isso produziu uma imensa lacuna cultural na população desses países de religião católica e origem latina e que até hoje a gente vê refletida na nossa realidade atual, nos juros do cartão de crédito, porque tudo isso criou na nossa cultura uma ignorância desse aspecto, dessa dimensão que é muito cada dia mais parte da nossa vida diária e um problema de analfabetismo financeiro crônico, que eu gosto de analisar da seguinte forma, engraçado a gente ver como que a Inglaterra que globalizou o futebol no mundo Brasil só foi campeão uma vez e o Brasil foi campeão cinco vezes na Copa do Mundo, já a Libra Esterlina comparada com o Real, ela sim é pentacampeã porque ela vale cinco reais, né, enquanto um Real, não quer dizer, a gente precisa de cinco reais para comprar uma Libra Esterlina, então um Real vale vinte centavos da Libra Esterlina. Isso é uma maneira de denotativo do nosso distanciamento com relação a essa realidade financeira tendo se prendido muito mais ao mundo do simbólico, do artístico, principalmente porque a própria contra-reforma financiou em peso artistas, escultores, arquitetos, músicos e desenvolveu mais, aprofundou mais a cultura e a arte sacra, né, que até hoje são muito parte da cultura dos países latinos. E esse investimento nas artes, durante um longo período da Revolução Industrial, ele passou a ser subjugado, né, esse lado artístico passou a ser desvalorizado, mas isso pode mudar e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Já na era vitoriana, né, nesse momento de arrancada da Revolução Industrial, no século XIX, a Inglaterra já tinha desenvolvido um know-how, uma inteligência financeira que nenhum outro país tinha desenvolvido ainda porque ela já tinha passado até por um embargo continental promovido por Napoleão, que inclusive fez com que a coroa portuguesa viesse para o Brasil porque Portugal não deixou de fazer comércio com a Inglaterra. Eles tinham medo de perder suas posses ultramarinhas caso eles desafiassem a Inglaterra, que era uma potência marítima, e isso fez com que a coroa viesse para o Brasil. Mas já nessa época, a Inglaterra já tinha desenvolvido esse know-how por causa desse tipo de experiência, além de estar muito próximo de outras nações economicamente avançadas da época, como a Holanda, como a Alemanha, a França, isso tudo fez com que no inglês se desenvolvesse uma urgência de sobrevivência para essa inteligência financeira, porque após passar pelo embargo, a Inglaterra se deu conta de que sendo uma ilha e que tem recursos limitados, ou eles tinham que deter realmente muitas cartas na manga, um portfólio de ativos muito consistente, muito inteligente estrategicamente, ou eles correriam esse risco de ter essa indústria estrangulada por algum tipo de embargo, sendo que dentro de uma ilha eles viviam com condições limitadas de recursos naturais, e ao mesmo tempo um parque industrial que era o mais desenvolvido da Europa no momento. Então, isso tudo fez com que o inglês desenvolvesse uma sensibilidade muito maior do que nós brasileiros temos hoje sobre o efeito de um fato político na cotação do câmbio, ou de qualquer outro bem que passe por mais escassez no mercado, os ingleses aprenderam a fazer, digamos, essa análise mais gráfica dos eventos em paralelo com a análise das notícias, e se envolveu com isso uma inteligência, com uma capacidade de ver mais à frente e se antecipar aos imprevistos, e também de apostar nisso, de especular, afim de maximizar a sua estabilidade financeira. O que no Brasil até hoje é muito difícil a gente ter, porque o Brasil sendo um país continental está realmente muito mais isolado de muitas oscilações que acontecem no mercado global. Então, isso fez com que nós brasileiros pudéssemos ignorar mais essa questão do câmbio das finanças para viver nossas vidas com relativo conforto, o que na Inglaterra não era possível, isso era um luxo, né? E isso também fez com que toda essa linguagem financeira, toda essa cultura financeira que foi desenvolvida por essas nações como a Inglaterra e os Estados Unidos ao longo do século XIX, XX, mantivesse essa inteligência financeira muito dentro do seu idioma, porque eles, além de desenvolverem terminologias em inglês e fazerem a sua economia funcionar em torno do sistema financeiro, e eles desenvolveram uma ciência financeiro muito baseada em exatas, em cálculo, em matemática pura, em inteligência lógica, que é uma coisa do próprio perfil cultural desses países, né? Mas que nos causa um prejuízo grande porque o nosso sistema educacional é justamente mais fraco nessa área de exatas e, além disso, isso faz com que a gente só entre em contato com a inteligência financeira, às vezes só no ensino superior, mas isso pode estar mudando agora e você pode participar disso também porque o Instituto A Jogada está agora publicando todo o seu material pedagógico gratuitamente, porque você pode imprimir, reproduzir, sem nos pagar royalties, onde você vai poder aplicar os seus conhecimentos financeiros, vai poder representar os seus recursos, todos os seus ativos, num quebra-cabeça, num tabuleiro, onde esses recursos, esses números se transformam em peças num jogo e onde você pode utilizar a sua inteligência espacial para gerenciar esses ativos, esses dados no jogo. E isso nos permite uma revolução no nosso pensamento financeiro, porque a inteligência espacial é algo que a gente desenvolve desde a primeira infância e no Brasil, principalmente, por causa da nossa cultura, a gente é muito mais voltado para essas experiências e que não faltam na maioria das crianças. E uma vez que você pode utilizar a inteligência espacial na gestão desses recursos, você também pode utilizar uma inteligência mais intuitiva, algo que está muito mais internalizado, mais profundo na gente. A nossa sensibilidade, a nossa imaginação, tudo contribui melhor para a utilização dos nossos recursos e do nosso patrimônio. Então, se a gente introduz o design lúdico no pensamento das finanças, a gente pode abrir um estrangulamento que está acontecendo na nossa sociedade com relação à compreensão desse jogo financeiro do qual nós estamos sendo vítimas, nós estamos virando perdedores crônicos desse jogo financeiro e virando escravos do cartão de crédito, do banco, por causa, no fundo, no fundo, dessa construção histórica, cultural que nos isolou desse desenvolvimento tecnológico das tecnologias financeiras. Mas a gamificação e o design lúdico também pode ser uma tecnologia financeira, né? E é isso que a gente está aqui para apresentar para você, para te convidar a conhecer mais. Nós temos um curso de gamificação de finanças pessoais e que acompanha, além do tabuleiro, essa planilha de gestão financeira pessoal desenvolvida por uma especialista, a Tarsila Landim, do portal Tudo com Excel e do canal, que é uma planilha, praticamente um sistema, uma habilidade que a Tarsila tem única de conseguir representar sistemas complexos em planilhas, mantendo tudo algo que você consegue gerenciar com muito domínio, com muita autonomia, né? E, eventualmente, se você quiser, você pode reeditar ela ao seu jeito. Então, conheça mais o nosso material. Se você gostar, você pode vir a ser um consultor também. Se você quiser entrar em contato com a gente, esse é o e-mail, esse é o nosso Instagram. Assine a nossa newsletter no portal ajogada.org e curta, compartilhe, mostre para os seus amigos. E eu quero deixar um aviso também, no dia 21 de junho agora, nós estaremos no evento Campus Pari Brasília 3, onde faremos uma demonstração ao vivo desse material na avaliação, na valoração de empresas, né? E também na negociação de empresas como um leilão de gamificação de negócios. A gente vai demonstrar como que, com esse tabuleiro e a ideia da administração lúdica ou ludocracia, a gente pode criar, negociar, avaliar e negociar empresas no mesmo tempo de uma partida de futebol, tudo com esses tabuleiros de ludocracia, ou seja, de uma burocracia mais avançada que a gente quer que você conheça, aprenda a usar para fazer um financiamento coletivo, para captar recursos, apoio, investimento para um projeto, para um sonho, para uma empresa e ajudar o ecossistema de inovação brasileiro a evoluir mais rápido. Porque a gente tem muito caminho a percorrer, ainda temos muito atraso a vencer, mas a gente pode vencer se a gente utilizar esse nosso talento tão latente que é essa capacidade artística que o brasileiro tem e os povos latinos também. Então é isso, continue ligado, um abraço. Ah, pessoal, eu quase esqueço de falar, você pode adquirir o livro impresso A Jogada Sabedoria dos Jogos para os Gestores da Nova Geração na Amazon, o link está no site, é só ir lá, loja, livro, você vai achar com tranquilidade. Um abraço. A Jogada Sabedoria dos Jogos 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 Amém.